bora link bora virar bora virar criança de novo que esse negócio que eu fazer é muito importante ae voltei a ser criança agora é o seguinte eu tenho que ir lá no mas é meca de mercado aquele herói do filho e comprar algumas máscaras que eu vou vendê-las para algum uma seta as pessoas o cachorrinho desgramado que tá me seguindo eu saio aqui a verdade noite ae vai dar de dia agora agora você possa aproveitar na somente ficou branco o bicho ficou branco do nada velho eu vou ter que ir nessa loja o cachorro tá me seguindo conversar com esse cara aqui bem vindo da loja da máscara feliz lhe damos que deixe a felicidade para todos gostaria de ser o vendedor da felicidade vou lhe apertar uma máscara venda mas que traga o dinheiro de volta se quiser levar o contrato tem uma olhada na placa minha direita tá bom o cara quadra me dá essa máscara do pikachu meu Deus do céu o cachorro não para de me seguir ah velho pra me vender essa máscara faz certo faz certo na vila cacarico bora pra vila cacarico o cachorrinho não vai me seguir mais não eu tô indo pra vila cacarico tem uma coisinha que eu vou mostrar nesse vídeo chegar perto de uma dessas pedras e tocar uma canção que quiser vou tocar a canção de época oi não tô gravando o vídeo tô gravando o vídeo pronto canção de época caramba carinha fada ô fadinho vem cá fadinho ué cadê a fadinha que recupera magia tô tocando a canção do tempo que droga não apareceu nada quando eu tô gravando o vídeo esse povo acha que eu tô conversando sozinho tão enganados então vamos aqui na vila cacarico entregar essa máscara do pikachu para o guarda que tava pedindo no início do jogo e aí cara se eu tivesse se eu tivesse inseto eu ia pegar aqui bagulho de feijão deixa eu te fazer pra depois bora link bora link bora link bora link bora link aí eu vou entregar a máscara pra esse cara acho que tá disfarçado sim o herói é a máscara do personagem que é o gosinho eu vi que ele anda muito popular é o favorito do meu garoto essa máscara que a sei lá o que diga de passar lá e vender pra mim sim meu garoto vai ficar muito feliz você é realmente o senhor herói meu deus do céu meu deus pra isso não preciso cortar sai daqui mosca maldita aí eu voltei eu vou conversar com esse cara que conversa link ô ótimo você vendeu paguei até 10 rupis pela máscara que ia estar pagamento feito eu vou pegar a próxima máscara máscara de caveira eu vou levar sim minha nossa minha nossa essa máscara dá medo vou equipar aqui a máscara mais um já que eu toco quase um falho do gás do quadrinho eita eu vou pegar A gente não vê esse cara. me dá essa máscara é uma gosta de máscara a máscara fantasma com essa máscara então tá parecendo um a cara da crise um pio pra mim vender essa máscara eu tenho que ir lá na fila com a cara e de novo não é na fila carinho porra nem é aqui deixa eu ver se o carinha tá aqui olha ali ou é só uma máscara tive um tipo dessa máscara em relação a tamper pega aí e aí e aí e aí e aí Agora eu vou começar com esse cara Ótimo Esse daqui é a última máscara que eu vou vender Eu acho que pra vender essa máscara eu tenho que ir em algum lugar desconhecido de Hyrule Field Segura as moças aí, gente, eu já volto Eu já encontrei a mulher Bora, Link, corre Nossa, a mulher foi pra esse lado Vem cá, mulherzinho Essa coisa tá muito chata Essa porra é uma mulher Porra, fica de... Tem que começar a olhar ele com ele E pode voltar aqui Uau, velho Tu não vai parar, não Fica de dia, cara E o círculo é igual de um coelho Porra Eu vou... Eu vou ter que seguir Ah não, eu tenho um bicho que eu consegui Oh meu Deus, espira Deixa o círculo de seus merda Peraí, deixa essa porra Meu Deus, que... Ah, filta puta que é aqui Oh meu Deus, espira de seu bicho Tô chato Depois eu vou fazer uma coisa Tô com a minha tampa lá É, mais um corte no vídeo. Bom, vou até vender o pago nesse final. Acabou o toqueiro agora. Máscara da verdade. Peguei a máscara da verdade. Tem a máscara Gerudo. Mulher, acho que é isso. Máscara Zora. Tem a máscara Góron também. Vou criar a máscara Góron. Eu sou um Góron. Eu vou querer a máscara da verdade. Ah, já sabia disso. Eu vou querer a máscara Góron. Corte. Respondeu a sua máscara estranha. Dizem que a grande Que a estranha coruja Caiapora que agora pode aparecer Mas seu temporamente é bem alegre Não interessa Tem mais uma ali Sério? Sério? Ah, que bom pra ela Ok Oh, coisinha Oh, coisinha Oh, coisinha Oh, coisinha Vamos lá. 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 Eu acho que é aqui. Ah, tá. Meu Deus. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh, sai fora. Você é super paralisa. Vamos lá. Ah, vem cá. Tanto tempo de passeio, se precisa de mim. É, fica quase a minha. Ah, vem cá. Uma rúbia dourada. 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 Caralho, uma rúbia dourada. 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 Nossa, o nome do shopping mental É tão bem longe Que tá aqui Que tá aqui Tchau, tchau. 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 Caramba, do bairro. Tchau. Tchau. Tá ruim de controlar isso. Tchau. 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 Obrigado.